Olá pessoal, beleza? Seguinte, estava procurando aqui no YouTube algo que fizesse com que o meu PS4 detectasse o pendrive para que eu pudesse fazer importação e exportação de dados e encontrei algumas coisas só que não foram eficientes para mim e agora eu vou ensinar vocês a como fazer isso de um modo simples e fácil aqui está o pendrive, ele não foi detectado no meu PS4 eu vou fazer o procedimento de formatação isso tem que ser padronizado, FAT32 iniciar, vai perder todos os dados ok está sendo feito ok fecho aqui beleza e aqui dentro, cara aqui dentro você tem que fazer o seguinte simples cria uma pasta em letra maiúscula você tem que escrever W E PES W E PES deu ok sai fora Ejeto pendrive beleza aguenta aí que eu vou ligar lá no PS opa de volta aqui você vai aqui onde tem a parte de fazer edição transferência, importação e exportação de dados importar e exportar eu vou fazer a exportação de um time estou dizendo que é aquela baboseira toda é possível exportar dados editados e pabababá, pababá, pababá, pababá vamos ver escolher o time que eu vou fazer a exportação tá aqui real nos olha lá vai falar que vai digitar eu vou digitar não, quer dizer tem que ser em números desculpa aí tem que ser em números beleza concluído escolho o local e aí está o maledeto do pendrive que antes não aparecia olha lá salvo beleza volta volta e aí está em casa falou galera espero que tenham curtido aí simples e fácil e aí